A revista Veja trouxe detalhes de uma conversa entre o atirador do Colégio Goiáses e um amigo. Os diálogos aconteceram pelo Skype entre abril e outubro desse ano. O apelido do adolescente é Adolf, o primeiro nome de Adolf Hitler. Nas mensagens, o amigo pergunta se Hitler estava certo. Ele responde, com certeza. Diz ainda que o holocausto foi muito menor do que essa mentira. Todos mortos na Alemanha morreram em ataques feitos pelos ingleses, americanos e russos. O amigo confronta, mas ele diz que isso é uma mentira criada para demonizar Hitler. O atirador coloca uma foto de um campo de concentração e o amigo questiona por que os judeus estão atrás do arame farpado. Ele responde, porque eles não vão pôr o monte de civis em lugar vulnerável. E em seguida, coloca um vídeo de sites de notícias falsas, onde se fala sobre 10 benefícios trazidos pelo nazismo. O diálogo terminou dias antes do atentado no Colégio Goiáses. Dois estudantes foram assassinados e outros quatro ficaram feridos. O atirador está num centro de internação e o juizado da infância e juventude vai decidir o destino dele. A gravidade do ato infracional é levada em conta na ferição de qual a medida sócio-educativa mais adequada a ser aplicada ao caso. Sendo que, se uma medida em meio aberto, liberar assistida, prestação de serviços de comunidade, se mostrar suficiente e adequada, jamais se partirá para uma internação. Mas a internação também ainda é uma opção a ser aferida, a ser avaliada pela autoridade judiciária no momento de sentenciar.